Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e hoje eu vou ensinar vocês como ter um pé de romã no vaso como esse meu aqui, ó esse aqui a gente fez pelo processo de alporquia ele levou 90 dias para poder enraizar eu deixei criar bastante raiz tem lugares que pode demorar mais, demorar menos, mas o importante é que todo mundo pode fazer essa maravilha aqui, ó um pé de romã que vai estar produzindo no vaso esses frutos aqui, quando eu fiz alporquia, não tinha no processo de 3 meses que ficou enraizando criou esses frutinhos aqui e vários outros que vocês vão ver no vídeo e eu resolvi deixar esses aí mas o certo é você tirar os frutos, tá? para fortalecer as raízes eu deixei porque eu creio que vai dar tudo certo então, bora lá para o vídeo, pessoal passo a passo de como ter um pé de romã no vaso então, vamos lá, pessoal o pé de romã que eu vou usar para fazer a nossa alporquia é este aqui é um pé de romã aqui do nosso vizinho e é importante, pessoal, que você escolha um pé de romã que esteja saudável e que já esteja produzindo assim, a sua alporquia logo, logo vai frutificar você não vai ter que esperar vários anos para o seu pé de romã produzir eu escolhi este galho aqui, ó estou limpando ele vou fazer o processo aqui neste pedacinho aqui eu esqueci de mencionar, pessoal que eu vou usar metade da garrafa pet estilete ou faca bem afiada ou qualquer outro material cortante que tiver aí ao seu alcance após escolher o galho e limpar como eu limpei nós vamos fazer dois cortes em volta do galho a distância entre um corte e outro é de 5 cm após isso, faça um terceiro corte ligando os dois cortes este corte lateral em seguida, nós vamos utilizar a pontinha do estilete para poder retirar somente a casca, tá? exatamente como eu faço no vídeo retira toda a casca aqui em cima, pessoal, é onde vai nascer as raízes então, é importante que esta parte aqui esteja bem coberta de terra agora, nós vamos colocar aqui a garrafa pet para isso, eu vou fazer um corte aqui em uma dessas partes do pezinho da garrafa e em seguida, eu vou cortar na lateral também até chegar no buraquinho que eu fiz aqui embaixo exatamente assim em seguida, nós vamos fixar a nossa garrafa pet na nossa alporquia no nosso galho escolhido aí para ser a nossa nova muda e em seguida, nós vamos passar fita adesiva pode passar umas duas ou três voltas de fita adesiva para deixar ela bem fixa e para ajudar ainda mais você pode colocar um pedaço de espuma ou pedaço de isopor ou um pedaço de plástico no meu caso aqui, eu vou colocar um pedaço de lona para tampar esse buraquinho que ficou embaixo aqui e ajudar ainda mais a fixar a nossa garrafa pet no nosso galho após fixar bem está pronto para a gente colocar a terra é importante também você escolher uma terra que já esteja bem adubada aqui eu utilizei terra do meu canteiro mesmo que ela é super adubada enche bem como eu disse antes vamos cobrir aquela parte de cima onde vai nascer as raízes enche bem de terra e em seguida, vamos regar você deve regar essa alporquia aqui pessoal, todos os dias de manhã ou a tardezinha se o local onde você mora for muito quente pode regar duas vezes ao dia e agora nós vamos aguardar fazendo isso até a sua alporquia criar raiz e aqui está pessoal a nossa alporquia pronta hoje nós vamos retirar a nossa alporquia após 90 dias pessoal isso mesmo demora um pouco mas vale muito a pena vamos lá bom pessoal chegou o dia da gente tirar a nossa alporquia ela já está toda enraizada e eu vou usar o serrote para fazer esse processo acompanha aí olha só pessoal é o tamanho dela ela está até com alguns frutos ali tem mais frutos eu vou ter que rodar fazer uma poda aqui esse galho aqui ó vou ter que tirar ele ele nasceu aqui embaixo da alporquia né depois da raiz e vamos lá para o próximo passo olha só pessoal o tamanhão dela e agora nós vamos podar fazer todo o processo aqui que deve ser feito depois que a sua alporquia estiver pronta tá esse galho aqui pessoal ele nasceu embaixo da alporquia então nós vamos podar ele tá vamos cortar todos os galhinhos pessoal vai dar força para ela fortificar as raízes que é o que mais importa nesse momento tá tem outras maneiras de fazer tem só que aqui as coisas que eu passo aqui para vocês no nosso canal são as coisas que dão certo comigo então eu procuro passar para vocês mas se você for pesquisar for ver outras coisas tem outras maneiras sim de fazer olha pessoal aqui tem essas romãs aqui eu vou podar elas não vou ter como deixar elas elas já estão abertas eu vou deixar só duas romãzinhas nessa nossa alporquia aqui para a gente fazer o teste também igual eu fiz com o pé de limão que deu certo eu deixei ela vai ter um pouco mais de dificuldade para fortificar as raízes mas eu quero deixar vou podar essa daqui olha só pessoal aqui eu não sei se vocês conseguem ver tem uma praga aqui tá vendo tá cheio de coxonilhas e no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês uma receitinha para acabar com as coxonilhas das plantas tanto nas frutíferas como hortaliças também vamos lá pessoal agora eu vou abrir a nossa alporquia abrir com cuidado para não deixar o torrão esfarelar vamos abrir com cuidado para não deixar o torrão esfarelar olha pessoal tem algumas formigas aqui mas olha só como que está as raízes aqui gente ó acho que não vai ter jeito ela vai quebrar um pouco o torrão mas vamos tirar ela assim mesmo tá e pegar com cuidado aqui pessoal porque o torrão deu uma desmanchada tem um pedaço aqui ainda que está com as raízes ó as raízes esse torrão aqui pessoal vocês tomam cuidado para não desmanchar o meu aqui não teve outro jeito desmanchou tá mas olha só as raízes ó olha o tamanho das raízes mas quando vocês forem fazer a de vocês tomam muito cuidado para não para não soltar a terra do torrão nas raízes tá cobrir com terra eu vou pegar um pouco mais de terra agora nós vamos regar depois que fizemos o plantio e agora é só você escolher um local bem assombreado até ela se adaptar bastante você vê que ela se desenvolveu aí você vai adaptando ela ao sol e aos poucos você vai fazendo isso até você ver que a sua porquê já está bem forte você vai acompanhando aqui no nosso canal o desenvolvimento da nossa porquê de romã então pessoal como vocês viram aqui ó é muito fácil ter um pé de romã no vaso tá esse aqui é o primeiro passo que você deve fazer para você ter um pé de romã no vaso e o primeiro passo como eu já disse é esse essa técnica você pode usar também em qualquer outra planta que você desejar então pessoal é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau